Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Carol Negrim, professora de Biologia aqui de Estratégia Vestibulares e eu vim aqui para a gente fazer a nossa correção da prova da FAMERP de 2021, primeiro dia, que é aquela prova que tem 10 questões objetivas, ou seja, de múltipla escolha, do tema de Biologia. Vamos fazer essas questões então? Primeiramente, pessoal, que eu tenho para falar sobre a prova. Essa prova foi uma prova muito gostosa de fazer, cara de FAMERP mesmo, e as questões, elas são de nível intermediário aí. Existiam, claro, algumas questões mais tranquilas, entretanto, no geral, o nível foi intermediário e a gente teve uma questão que eu posso dizer que tenha sido a mais difícil, que foi a questão de genética. Vamos dar uma olhada nas 10 questões então e passar o gabarito? Bora lá então! Resolução FAMERP 2021 de Biologia, primeiro dia. E a primeira questão é uma questão que envolve biomas, né? Características de biomas, de vegetação, de solo. Olha aí! É um bioma formado por uma vegetação rasteira com árvores de porte médio amplamente dispersas. A temperatura é relativamente alta ao longo dos meses e as estações do ano são reguladas pelas precipitações. O solo é pobre em minerais essenciais e frequentemente rico em mercúrio. Olha que informação importante! E é tóxico para muitas espécies de plantas. Além dessas características, o bioma descrito também apresenta... Pessoal, de que bioma está sendo falado? Essas características do enunciado são referentes a qual bioma? São referentes ao bioma cerrado, tá? Quais dentre as alternativas nós temos características, então, de cerrado? Olha a alternativa A, transbordamento periódico dos rios, B, alta umidade relativa do ar, C, plantas adaptadas à variação de maré, D, subsolo compacto e seco, E, espécies de plantas adaptadas ao fogo? Alternativa correta é a letra E, né, pessoal? No cerrado, as espécies de plantas são, sim, adaptadas ao fogo, que é considerado natural. Claro que o fogo que é desencadeado pelo homem, ele é prejudicial, entretanto, as plantas apresentam adaptações ao fogo. Transbordamento de rios não acontece, não apresenta alta umidade relativa do ar, não existe maré, né? As plantas não têm adaptação para variações de maré. E o subsolo não é compacto e seco, inclusive o subsolo tem aí grande quantidade de lençóis preáticos. O gabarito dessa questão é a letra E, essa era a questão de número 41 e a gente vai, então, para a nossa segunda questão de biologia da prova. Desseguine é um nome específico de uma planta que pertence à família Arace. Essa planta é popularmente conhecida como Comigo Ninguém Pode, a ninha uba ou bananeira d'água, sendo muito cultivada como planta ornamental em todo o Brasil. Ela contém princípios ativos tóxicos, que estão principalmente nas folhas, no caule e em menor concentração nas flores e nos frutos. Uma pessoa que mastigue parte da folha ou do caule por ter vômitos, náuseas, problemas respiratórios graves, entre outras complicações, podendo chegar à morte. Assinale a alternativa que indica em ordem decrescente de hierarquia os níveis taxonômicos da planta descrita no texto. Gente, essa planta é uma angiosperma, né? Falou, inclusive, da pequena quantidade de toxinas presentes nas suas flores e frutos. Então, é uma angiosperma que, inclusive, nos é dado o que mais? A família a qual ela pertence e o nome da espécie, né? Essa espécie de febem... Opa! De feimbáquia seguine de feimbáquia. O gênero de feimbáquia seguine a espécie a qual ela pertence. A questão nos pede, pessoal, ordem decrescente de hierarquia, ou seja, da maior para a menor hierarquia aí. Gente, vamos falar dos níveis taxonômicos e hierárquicos? Bora lá, então. Nós temos, dentre a hierarquia, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. É o replicofage, né? Aquele macete legal da gente, para a gente entender, decorar e quais são esses níveis hierárquicos. A espécie, claro, específica. Quanto mais a gente vai em direção aos reinos, nós temos aqueles níveis taxonômicos mais inclusivos, ok? Então, ordem decrescente, qual é? É esse aqui, ó. Anjosperme, tá? É uma anjosperma da família Arácia, gênero de feimbáquia e espécie de feimbáquia seguine. Gabarito, portanto, é a letra A. Fomos do nível mais inclusivo para o nível mais específico, de acordo com as informações do nosso enunciado. Próxima questão. A habilidade de alguns micro-organismos em sintetizar ácido láctico é explorada pela indústria alimentícia com o objetivo de produzir, por exemplo, iogurtes, queijos e coalhadas. Durante a produção desses alimentos, a participação dá. Pessoal, estamos falando num processo fermentativo, do processo fermentativo láctico, né? Que produz ácido láctico, processo pelo qual iogurtes, queijos e coalhadas são produzidos. Quais são os micro-organismos que realizam fermentação láctica? São, principalmente, aí, bactérias. Vamos dar uma olhada nas nossas alternativas. Então, olha aqui. Durante a produção desses alimentos, a participação das leveduras que realizam oxidação parcial da glicose nas mitocôndrias em ambiente anaeróbico, incorreta por quê, gente? A fermentação acontece no citoplasma, não acontece em mitocôndrias. Então, incorreta a letra A. Letra B. Leveduras que realizam a oxidação completa da glicose nas mitocôndrias. Não, mitocôndrias não fazem parte aí do processo de fermentativo, de fermentação láctica. C. Bactérias que realizam a oxidação parcial da glicose no citosol em ambiente aeróbico, aeróbico na presença de oxigênio. Não, o processo fermentativo acontece na ausência de gás oxigênio em ambiente anaeróbico. Letra D. Bactérias que realizam oxidação parcial de glicose no citosol em ambiente anaeróbico, perfeito. O nosso gabarito é a letra D. Olha aí, bebeduras que realizam a oxidação completa da glicose no citosol em ambiente aeróbico, não é ambiente aeróbico e não é a oxidação completa que acontece na fermentação. Por que não é completa? Porque o ácido láctico, ele apresenta aí duas moléculas de gás carbônico, né? E não aconteceu a quebra total dessa molécula energética, por isso oxidação parcial. Gabarito D, a gente vai então para a nossa próxima questão. A chamada árvore da vida, uma das ideias mais poderosas da biologia moderna, remonta a rabiscos feitos por Charles Darwin. Cada espécie moderna seria produto de enfim das bifurcações na árvore evolutiva da vida, a qual dá uma ideia de como foram surgindo seres vivos. A figura ilustra os rabiscos feitos por Darwin. E a gente tem aqui esses rabiscos que foram apresentados aí na sua prova como um desses rabiscos de Darwin. No rabisco de Darwin, as bifurcações ou ramos surgem de um nó. Cada um dos nós corresponderia. Pessoal, nos nós, nós temos o que chamamos de ancestral comum, tá legal? A partir desse ancestral comum, a gente tem a diversificação, por exemplo, de duas linhagens. Temos aí uma bifurcação. Cada uma das linhagens vai adquirindo aí diferenças, tá? Vai adquirindo novidades evolutivas, por exemplo, fazendo com que ocorra então a sua especiação, né? Então a gente vai tendo a diversificação dessas linhagens a partir de uma única linhagem, a partir desse ancestral comum entre elas. Olha aqui para as alternativas. Corresponde a seleção natural? Não, nada a ver com seleção natural. Ao ancestral comum? Perfeito, olha aqui o nosso gabarito, é a letra B. Aos caracteres adquiridos? Não, os caracteres vão sendo adquiridos ao longo da diversificação da linhagem. Ao uso e desuso dos órgãos? Não, nada a ver. A deriva genética também, sem relação alguma. Gabarito B, portanto. Próxima questão. O Senado Federal aprovou em 24 de 6 de 2020 o projeto de lei que estabelece um novo marco regulatório do saneamento básico. O secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura, Diogo Marque destaca a importância da aprovação do novo marco regulatório para os brasileiros em quatro pilares. O da saúde pública, o ambiental, o econômico e o financeiro. Estamos falando de até 6 mil recém-nascidos que morrem por ano vítimas de doenças decorrentes da falta de saneamento básico. São mais de 100 milhões de brasileiros que atualmente não têm acesso à rede de esgoto, explica o secretário. A falta de saneamento básico em muitas cidades brasileiras está relacionada à transmissão de diversas doenças, entre as quais estão... Pessoal, as doenças que são facilmente relacionadas a falta de saneamento básico são aquelas em que a contaminação do ambiente acontece, por exemplo, através das fezes. E aí essas fezes contaminadas contaminam o solo, contaminam a água e aí permite que outras pessoas adquiram aí essas infecções. Vamos dar uma olhada nas nossas alternativas. Letra A. A leishmaniose, a dengue, a ascaridíase, incorreta por quê, gente? Leishmaniose e dengue, elas apresentam vetores, mosquitos que fazem a sua transmissão. Incorreta, então. Letra B. A doença de chagas, o escorbuto, a toxoplasmose, incorreta, né? A doença de chagas, quem faz a transmissão é o bicho barbeiro, escorbuto está relacionado aí a falta de ingestão aí de vitamina C, é uma hipovitaminose, causada por uma hipovitaminose. Toxicoplasmose não está diretamente relacionada à falta de saneamento básico, mas a condição sanita, condições, falta de condições sanitárias gerais, né? Inclusive problema de lixo. Letra C. Filariose, meningite, hepatite B. Filariose também transmitida através de um vetor, de um mosquito. A meningite, transmitida por secreções, por espirro, por exemplo. E a hepatite B é uma infecção sexualmente transmissível, também transmitida através de sangue contaminado, então incorreta. Letra D. A febre amarela, malária e a giardíase. Febre amarela também transmitida por um mosquito, assim como a malária. E a letra E. A amebíase, a esquistossomose e a cólera. Pessoal, essa é a nossa alternativa correta. A amebíase, cólera e esquistossomose são doenças diretamente relacionadas com a falta de saneamento, tá? No caso da cólera e da amebíase, a gente tem a infecção pela ingestão de alimentos e abocontaminados, no caso da esquistossomose, devido à penetração de larvas presentes no solo, nos pés de um indivíduo, por exemplo, em mucosas, ok? Então estão sim relacionadas aí com essa falta de saneamento, o gabarito letra E. Próxima questão. Então, no quadro, os números de 1 a 3 representam tipos de células encontrados em diferentes seres vivos. Os sinais mais e menos indicam, respectivamente, presença e ausência de algumas estruturas celulares. As células 1, 2 e 3 pertencem, respectivamente, aos seres vivos. E aqui nós temos, então, espécies, né? Tipos de seres vivos. Vamos dar a nossa bela olhada aqui nesse gráfico. Nesse gráfico não, nessa tabela. Essa tabela nos mostra, então, quais componentes celulares estão presentes nos diferentes tipos de células e dentro dessas estruturas estão parede celular, envoltório nuclear, ribossomos, mitocôndrias e centríolos. Olha aqui para a célula 1, gente. A célula 1 apresenta quase todos os tipos, as estruturas celulares, mas não apresenta centríolos. Então, é uma célula eucarionte que apresenta envoltório nuclear, apresenta parede celular, não apresenta centríolos. A gente pensaria em que tipo de célula? Ou uma célula vegetal ou uma célula de fungo, por exemplo, né? A célula 2, gente. A célula 2 também é uma célula eucarionte. Olha aqui, ó, envoltório nuclear nesses dois tipos celulares. Entretanto, a célula 2 não possui parede celular e apresenta centríolo. Essa célula, então, é uma célula animal. Os centríolos são característicos de células animais. Olhando agora para a nossa célula 3, olha aqui o que é importante. A ausência de envoltório nuclear. Estamos falando de uma célula procarionte, ok? E células procariontes são encontradas em bactérias e em arqueias, né? Em bactérias do domínio bactéria ou em arqueobactérias do domínio arqueia. O que está pedindo nas alternativas? Exemplos de seres vivos. Então, vamos lá. Alternativa A, euglena. Alternativa B, avenca. Avenca é uma planta. O 2 é um animal. Então, errada essa letra A. Olha a letra B. Goiabeira. Tudo bem, a célula 1 pode ser de uma goiabeira, porque pode ser uma célula vegetal. Anfioxo? Ok, o anfioxo é um animal. 2 é uma célula animal. E 3, arqueia? Sim, 3 é uma célula procarionte que pode pertencer a uma arqueia. Então, o nosso gabarito é a letra B. Olhando para as demais, também a gente tem aí incorreções, né? Lactobacilo, incorreta, né? Pinheiro também incorreta. O musgo, tudo bem. Clorofícia, incorreta, porque não é o animal. Cogumelo, ok? Rato, ok? Levedura, não. Porque levedura é um fungo e fungo tem núcleo, é uma célula eucarionte. Tudo bem, pessoal? Até aí? Agora a gente vai para a nossa questão que é um pouco mais trabalhola, um pouco mais complexa, mas que é muito legal, que é a questão de genética. Bora lá! Na genealogia a seguir, Balmira apresenta uma doença rara, determinada por um alelo cuja herança é ligada ao sexo, ou seja, gente, ligada ao sexo, ao sexo, perdão, quer dizer que ela é ligada ao cromossomo X. Tudo bem? E que a questão quer? As probabilidades de Cintia, Lana e Eva serem portadoras do mesmo alelo que determina a doença de Valmir são respectivamente. Então, vamos lá. Olha aqui para o nosso quadrograma. O Valmir, ele apresenta aí a condição, ele apresenta essa herança. Herança que está relacionada com o cromossomo X, então a gente vai colocar aqui que o Valmir é X-Azinho, Y, ok? A Nair, casada com ele, ela é normal, então ela é X-Azão. E o outro alelo, a gente não sabe se é azão ou se é azinho, o que é. O que a gente sabe é que ela é normal. A questão quer, pessoal, saber se Cintia, Alana e Eva podem apresentar, as chances delas apresentarem esse alelo aqui, ó, X-Azinho do Valmir. Tudo bem? Então, vamos lá. Já coloquei aqui, ó, um heredograma, um heredograma todo preenchido para a gente ver. Olha aqui. Valmir e Nair, eles têm dois filhos. Neide, eu vou apontando com o laser, tá? Neide e Tony, tudo bem? O Tony, ele é normal, filho desse casal, ele só pode herdar o Y do pai, ok? O cromossomo X, ele herdou da mãe, sendo normal, X-Azão, Y. E essa Neide, gente? A Neide, ela é mulher. Ela herdou um X do pai e um X da mãe. Se ela é normal, o que ela herdou na mãe é o X-Azão. Mas ela tem o X-Azinho do pai, então ela é heterozigota e esse X-Azinho é o mesmo alelo do Valmir. A Neide se casou com o Silvio, que é normal, então ele é X-Azão, Y. E teve a Cíntia de filha. A Cíntia, pessoal, ela pode ser X-Azão, X-Azão ou X-Azão, X-Azinho. Qual é a chance dela aportar o alelo X-Azinho? 50%. Por quê? Porque vamos lá fazer o cruzamento, vou colocar aqui. Olha o casal Silvio e Neide. O Silvio é X-Azão, Y. E a Neide é X-Azão, X-Azinho. As probabilidades dos filhos. X-Azão, X-Azão, 1 quarto, né? X-Azão, X-Azinho, também 1 quarto. X-Azão, Y, 1 quarto. E X-Azinho, Y, 1 quarto. A gente já sabe que a Cíntia é mulher, então a gente exclui essas duas últimas possibilidades. Ela sendo mulher, qual a chance dela ser X-Azão, X-Azinho? Meio ou 50%. Esse alelo da Cíntia é o mesmo alelo do Valmir? Sim, ele passou primeiro para a mãe, para a Neide, que passou para a Cíntia. Tudo bem? A Cíntia casou com o Cristiano, que é normal. Qual é a probabilidade dela transferir esse X-Azinho para a filha Eva, pessoal? É a chance da filha Eva ser heterozigota, vezes a chance da Cíntia ser heterozigota. Porque a Cíntia pode ser heterozigota ou não. A mesma coisa para a Eva. Pode portar esse alelo ou não. Então tem aqui, ó, essa probabilidade. Meio vezes meio é igual a 1 quarto ou 25%. E para a Alana, gente? A Alana é filha de Tony e de Miriam. O Tony herdou o X-Azinho, aí da mãe, o Y do pai. A Miriam, ela é normal, ela é X-Azão, só que o outro alelo a gente não sabe. De qualquer forma, mesmo que a Miriam fosse X-Azinho, Seria o alelo proveniente do Valmir, para que essa Alana tivesse o alelo do Valmir? Não. Então a Alana tem zero por cento de chance de portar esse alelo. Alternativa correta, portanto, Cíntia, Alana e Eva. Cíntia, cinquenta. Alana, zero. Eva, vinte e cinco por cento. Cabarito, portanto, é a letra B. Letra B não, letra C. Muito, muito legal essa nossa questão. Vamos para a próxima? Bora lá, então. Questão do sistema urinário, né? Na figura, as letras U, W, X, Y e Z indicam algumas das principais regiões que integram o néfron humano. Então a gente tem aqui a figura do néfron, essas regiões sendo apontadas. Considerando a fisiologia do néfron de uma pessoa saudável, na região A, Z, ocorre a reabsorção de grande quantidade de água para o sangue facilitada pela ação de um hormônio produzido no hipotálamo. Qual que é a região Z? É essa daqui, do ducto coletor. Pessoal, esse hormônio produzido no hipotálamo, qual que é? É o hormônio ADH. O ADH, ele atua sim sob o ducto coletor, promovendo grande quantidade de reabsorção de água. Então a alternativa A está correta, tá bom? Olha a letra B. Y, existem as mesmas substâncias que são encontradas no plasma sanguíneo, como proteínas, glicose, água e sais? Mas Y, gente, a gente já está falando do túbulo néfrico. É passado para o filtrado molecular todos os componentes do sangue? Todos, 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 inclusive proteínas? Não. Proteínas possuem alto peso molecular e não fazem parte do filtrado molecular. Então incorreta a letra B. Olha a letra C. X ocorre a filtração glomerular, que depende da diferença de pressão osmótica entre as artérias e a cápsula. Gente, incorreto por conta desses artérias né? No X acontece sim a filtração glomerular. Entretanto, olha aqui. Arteríola aferente e arteríola eferente. O sangue chega ao glomérulo pela arteríola aferente. O sangue chega sob alta pressão e essa alta pressão, essa diferença de pressão, é importante sim para que ocorra a formação do filtrado molecular através da filtração. Entretanto, a arteríola eferente não está relacionada com esse processo. É simplesmente por onde o sangue sai do glomérulo. Então está incorreta essa letra C. Uma sutileza né? Olha a letra D. O ocorre a reabsorção de sais minerais, glicose, aminoácidos, ureia e água por transporte ativo. Em U, gente, aqui a alça de Henle. Acontece reabsorção de ureia? Não, a ureia precisa ser eliminada né? Ela é uma excreta nitrogenada. Além disso, a água não é reabsorvida por transporte ativo. E sim por osmose, que é um tipo de transporte passivo. E a alternativa E. W, existem substâncias como íons e os elementos figurados do sangue que são reabsorvidos por osmose? W, a gente está aqui no túmulo contorcido distal. Tem elementos figurados do sangue, ou seja, células? Claro que não, as células também não fazem parte do filtrado glomerular. Gabarito, portanto, é a letra A. Vamos lá agora para a nossa próxima questão. Analise o gráfico que ilustra a variação da quantidade de DNA que ocorre no núcleo de uma célula germinativa. Suponha que no tempo inicial, essa célula receba a substância conchicina, que se liga aos microtúbulos, prejudicando a sua formação. Por causa desse efeito, é muito provável que essa célula consiga atingir o período indicado. Opa, é muito provável que essa célula consiga atingir o período indicado por... E a gente tem aqui essas alternativas. Gente, olha para esse gráfico. Esse gráfico está mostrando a quantidade ou conteúdo de DNA ao longo da meiose. Essa célula está passando por uma meiose. Porque a gente, olhando para essa figura, nós temos a partir de uma célula com uma quantidade X de material genético, sendo produzidas células filhas com metade dessa quantidade de material genético. Então, processo meiótico que tem meiose 1 e tem meiose 2. O que significa esse período 2 aqui? Nesse período 2, a gente tem duplicação do material genético. A gente tem a fase S da intérfase. Ok? O que está acontecendo nesse experimento? Foi adicionada aí colchicina. A colchicina, ela impede a formação de microtúbulos. E os microtúbulos, gente, eles são importantes para a formação do fuso mitótico. Esse fuso mitótico, essas fibras do fuso mitótico se ligam aos centrômeros dos cromossomos, fazendo com que lá na anáfase ocorra adequada separação, aqui nessa primeira etapa, dos cromossomos homólogos. Ok? Então, se o fuso mitótico não se forma, a célula não consegue se dividir. Ela não chega nem na anáfase, porque na anáfase já tem que estar tudo ligado. Esses microtúbulos têm que estar ligados aos cromossomos, porque a anáfase tem início com o quê? Com a separação abrupta desses cromossomos. Então, até que ponto essa divisão celular pode seguir, já que a gente está falando de uma situação em que foi colocada a colchicina? Ela pode seguir no máximo até a metáfase, tá? Passou da metáfase, ela não consegue, porque não consegue atingir a anáfase. Vamos lá, então. Voltando aqui. Por causa desse efeito, é muito provável que essa célula consiga atingir o período indicado por 4 no máximo. No 4, a gente tem o quê, gente? Separação de cromossomos homólogos, telófase, incorreta, não chega a acontecer a anáfase, não. 5 no máximo, não, já passou disso. 2 no máximo, gente, 2 está em intérfase ainda, né? O início da divisão celular acontece sim, ela só não avança para a anáfase, então incorreta. 3 no máximo, olha 3 aqui, exatamente, ela não passa da anáfase, ela é interrompida no máximo nesse ponto. A alternativa correta é a letra D. E1 no máximo, não, toda incorreta também a letra E. E agora a gente vai para a nossa última questão dessa prova da FAMERP 2021, de primeiro dia. O amadurecimento dos frutos é desencadeado por uma série de eventos fisiológicos com a participação de hormônios e enzimas. Existem frutos que amadurecem somente quando estão ligados à planta-mãe e há frutos que podem amadurecer após a colheita e apodrecem rapidamente. Para retardar o amadurecimento e evitar a perda de frutos, o ideal é mantê-los em recipientes A. Com alta concentração de O2 para inibir a produção de gibberellina, incorreta, gente. Vamos lá, estamos falando de amadurecimento de frutos. Falou em amadurecimento de frutos, a gente tem que lembrar do gás etileno. É esse o hormônio que promove o amadurecimento. É um gás, tá? E é produzido por frutos. Quanto mais maduros, maior a sua produção. E a temperatura tem um fator preponderante nesse processo de liberação desse gás, desse hormônio. Tudo bem? Altas temperaturas promovem aumento de liberação desse gás e, portanto, amadurecimento do fruto. Olha o que que está falando. Para retardar o amadurecimento e evitar a perda de frutos, o ideal é mantê-los o quê? Em recipientes com baixas temperaturas para inibir a produção do gás etileno ou etileno somente. As outras alternativas, olha aqui, C e D nem falam do gás etileno. E olha a letra B, com baixa concentração de CO2 para inibir a produção de gás etileno. Concentração de CO2 não tem relação aqui com gás etileno, letra B. Portanto, está também incorreta a gabarito, é o E. Pessoal, assim então a gente encerra a nossa correção de prova de primeiro dia da FAMERP 2021. Vocês gostaram? Eu gostei bastante, achei uma prova bastante diversa e bastante gostosa de se fazer. Me contem o que vocês acharam. Se vocês tiverem dúvidas, olha aqui, entre em contato comigo através das minhas redes sociais, tá bom? Tem a prova corrigida em PDF e a gente se vê, né? Tem mais prova vindo por aí. Tem a prova de segundo dia, que é uma prova discursiva, dissertativa e a gente vai fazer a correção também. Eu fico por aqui e até a próxima. Bons estudos. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.